E hoje estamos aqui com dois convidados super especiais para o terceiro episódio do A Tarde Talks Arc. Meu queridíssimo colega de profissão Danilo Cajaíba e Pedro Pires. Prazer estar aqui, Nath. Obrigado também pelo convite. Eu que estou super honrada de ter vocês dois, né? Pedro já é um amigo querido, que eu trabalho muito com a Baú. E Danilo, profissional super competente, que está aí deslanchando no mercado. Obrigado, obrigado. É uma honra, né? Eu ouvi esse comentário. E me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é de Feira de Santana, estudou aqui em Salvador e já são 10 anos de escritório, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu estou nascido, criado em Feira de Santana e vim fazer faculdade aqui em Salvador. E acho que já tenho mais tempo em Salvador do que... já sou mais solterapolitano do que em Ferência, né? Mas a gente já atua há 10 anos no mercado de Feira de Santana e região também. E na verdade, tem vários projetos também espalhados aí pelo Brasil, em São Paulo, Sergipe, Alagoas. A gente sempre tem um projeto ou outro que a gente vai experimentando em todas as áreas. Mas agora a gente está realmente num projeto de expansão do escritório para Salvador, especificamente. Eu casei, minha filhinha acabou de nascer. Gente, olha, eu quero saber um pouco desse desafio. A filha dele nasceu no dia da inauguração da assessoria de imprensa da Casa Coi. Como foi esse desafio? Você... todo turbilhão de emoções, né? De você ter a primeira filha e ainda também sua primeira participação da amostra. Tudo aconteceu no mesmo dia. Muita bênção, né? Exatamente. Acho que Deus faz as coisas do jeito dele. Acho que tudo tem que ser no momento que ele acha que deve acontecer. E juntou, inclusive, no momento que a gente se encontrou, né? Verdade. De início aí de uma parceria com a Baúca. Então, assim, tenho que agradecer aqui também toda a oportunidade. Foi um convite, assim, maravilhoso, né? De fazer um ambiente que explorasse o que a gente gosta de fazer. Que é arquitetura residencial. Não só interiores, mas arquitetura. Então, a gente teve o privilégio de pegar um espaço que pudesse explorar tudo isso. Paisagismo também. Então, é um ambiente que a gente conseguiu demonstrar toda a nossa expertise. E juntou, justamente, são dez anos do escritório. É a primeira vez que a gente participa da Casa Cor. A Casa Cor é um objetivo, assim, de todo profissional, né? Chegar e a gente estrear com um ambiente como esse. Foi realmente um privilégio. Eu quero agradecer aqui. Pra gente, a gente já conheceu o trabalho de Danilo, né? Já ouvi falar. A gente sabe que ele tem um trabalho muito forte, tanto em Feira de Santana, quanto aqui também. E foi interessante. Eu não conheço o Danilo há muito tempo, né? A gente se conheceu pessoalmente ano passado, apesar de eu ter ouvido falar bastante do nome dele. Num congresso lá na Tuzzi, não foi que a gente se conheceu. Verdade. E desde então, pô, tem uma sinergia muito bacana, tanto com a gente, quanto com a loja. Já tínhamos falado já da gente fazer uma amostra no coração. Surgiu a possibilidade de fazer uma amostra, depois de fazer a própria Casa Cor, né? E como tudo foi engraçado, como tudo aconteceu muito rápido, né? E o Danilo uma vez citou pra gente que ele queria entrar com o pé na porta. E ele acabou entrando de voadora. Então foi tudo muito legal. Muito engraçado, né? Como aconteceu. Desafiador, né? Participar de uma amostra de decoração não é uma coisa fácil, pra amadores. E a gente sabe da complexidade, do prazo. Esse ano, especificamente, foi uma Casa Cor que houveram até um desafio maior de construção. E ainda culminou com o momento aí do nascimento de sua filha. Então, deve ter sido... Foi muita emoção. Muita emoção. Durante todo o processo de projeto e construção, a gente brincando com a obra. E, ao mesmo tempo, consulta com o obstetra e aquela coisa. Mas acabou que deu... Dois filhos na série mesmo tempo. Dois filhos. E me conta um pouquinho sobre a história, né? Você fala que você queria trazer essa conexão do homem com a natureza. Você traz como representação para o seu ambiente, né? A inspiração urutal. Que é um passo da camuflagem, né? Ele se camufla. E conta um pouquinho, assim, sobre a história desse espaço. Essa inspiração do urutal. Essa conexão que você queria trazer para o natural, né? Que nós somos também, né? É uma tendência... A gente tem que entender dessa conexão que é super importante. Remete às nossas origens, né? Exatamente. Exatamente. É uma tendência natural do ser humano se conectar com a natureza, né? E, como eu falei, eu faço, além de arquitetura, interiores, eu também faço um projeto de paisagismo, né? Dos meus projetos. Minha mãe... Essa página não sabia. Minha mãe é paisagista. Hoje já está aposentada. Sim, é bacana. Mas desde pequeno eu... Então, tem uma influência forte, né? Essa questão da natureza inserida na... Com certeza. Antes mesmo de começar a faculdade, eu já ajudava a fazer um jardim, carregava uma pedra, já... Capidou bastante. Já, já, já fazia. E fui aprendendo na prática e tomando esse gosto não só pela arquitetura, que eu costumo dizer que eu já nasci arquiteto, nunca pensei em fazer outra profissão, mas também com essa relação do paisagismo. E hoje, se me perguntarem qual é a grande identidade do escritório, eu acho que é justamente dentro dos projetos conectar a arquitetura interiores e o paisagismo, né? Fazer essa... Conectar o homem com a natureza, né? Então, a gente explora ao máximo esses campos visuais, né? Grandes aberturas, né? Os materiais naturais, então, tá tudo relacionado a isso. E a Casa Cor, né? Esse ano, tem o tema que é Corpo e Morada. Sim. Então, juntou, a gente pensou de uma forma de traduzir esse tema, né? Com essa relação com a área externa que o ambiente permitia. É, ele tem uma varandada lindíssima, com piso... Eu achei muito bonito porque você trouxe a transparência no piso do verde e fez um paisagismo belíssimo embaixo dessa varanda, né? Desse sobrado e você conseguiu realmente, inclusive, assim, no chão, digamos assim, trazer essa conexão do natural, né? E muito vidro também. Em todos os detalhes, a gente está buscando essa conexão, né? Agora, de uma forma contemporânea que é o nosso estilo, né? Assim, a gente tem uma presença, assim, abundante de madeira, né? A gente tem um, que foi também um ponto primordial aqui, que era a gente trabalhar o produto da Saint-Germain, que é uma exclusividade da Baú e que é uma empresa, né? Uma fábrica que trabalha, assim, com madeira de uma forma primorosa. Então, a gente, foi um desafio que o Pedro fez, né? Pra gente, como fazer um ambiente, né? Com extremamente, com muita madeira, né? E elementos naturais, mas que tivesse a nossa identidade, que fosse esse estilo mais contemporâneo, né? Então... E em relação a Saint-Germain, vocês verem, né? Que é uma empresa de... Super conceituada na área de mobiliário. Mesas, cadeiras, sofás. Quando a gente fala mobiliário, a gente está se referindo aos móveis soltos, que compõem uma casa. E é um lançamento da Saint-Germain, agora, trabalhar também com a parte de armários. Não só pra área interna, como também na própria fachada, a gente tem o ripado. E assim, eu falo, gente, como é que uma empresa que já é tão consolidada, né, Pedro? Tem a coragem de entrar, é ter realmente muita certeza de que sabe o que está fazendo. E você vê muita tecnologia agregada à marcenaria. Eles não entraram, eles não lançaram um produto simples. Eles já lançam marcenaria pra fachada. Eles lançam aquele painel belíssimo que tem atrás da sua cama, que tem um sistema tecnológico de rotação. Então, me conta um pouquinho sobre a Saint-Germain. Na verdade, a Saint-Germain é uma fábrica que a gente trabalha há uns 4, 5 anos. Ela é uma indústria que é recente até pro mercado, tem 7 anos. Mas está expandindo bastante. Primorosa, ela tem um trabalho, como o Daniel falou, com a madeira, que é bem interessante. Ela trabalha com a madeira nobre, né? Com o Jequitibá, com o Kumaru, com a Embuia. Ela é uma das poucas indústrias que trabalha com a madeira da forma bruta dela, né? Ou seja, com menos verniz, com a madeira mais fosca. A maior parte das indústrias trabalha com a madeira com 25%, 20%, 25% de verniz. A Saint-Germain trabalha com 5% de verniz. Ou seja, uma madeira bem fosca. Pra justamente mostrar esse potencial que a madeira tem, né? A nobreza. E esse... Acabou que foi uma coisa engraçada, né? Porque assim, esse desafio de trazer marcas, né? Que a Balmais defende no seu dia a dia para a Casa Cor. E eu queria também, porque eu tô muito curiosa de saber, como é que foi a emoção, né? Porque, gente, essa casa aqui é a Casa Cor, esse ano. É a casa em que ele cresceu, né? Correu muito nesse jardim aí. Bastante. Uma roda que vocês não estão vendo aqui, pessoal. Mas eu rodava isso aqui atrás, tudo correndo. Aqui era... Enfim, tenho boas memórias aqui. Foi muito emocionante você ver essa transformação. Não só pra mim, como pra minha família, né? Essa sinergia de como tudo aconteceu, né? De trazer Carlos aqui no ano passado pra conhecer a casa. Ele ficou louco. A casa é realmente uma casa bem bacana. E tinha muito potencial de ser uma Casa Cor. A gente foi construindo isso ao longo desse ano. E que bom que, assim, tudo ocorreu bem, né? Minha família aqui hoje... E o sucesso, né? Sim, sim. É a Casa Cor mais bonita e melhor, eu acredito, da história da rocha aqui da Bahia. Claro que eu tô puxando a sardinha pro meu lado, mas de verdade... É o meu sentimento, foi a melhor Casa Cor que eu fui, de verdade. Pela forma dela, pela arquitetura dela, por ser tão agradável. Então, pra gente foi um desafio muito grande, né? De conciliar tudo isso. A gente, por estar dentro da Casa Cor esse ano, mais nos bastidores. A gente sempre participa de Casa Cor, mas não tão a fundo como esse ano, por ter a casa aqui da nossa família. Foi um presente também pra minha família, de certa forma. Que bom que eles toparam essa ideia, que era uma ideia muito maluca. Que bom que as fábricas toparam também, né? Acho que é a primeira vez que a gente consegue trazer marcas pra dentro da Casa Cor, né? Essa Germã, Aristeu, Adoima, enfim... Pátio Brasil. Então, pra gente foi muito gratificante juntar tudo isso. Então, e a gente tinha não só que trazer as marcas, mas indicar os profissionais também que representassem essas marcas. Conversa uma sinergia, né? Essa construção casou muito bem, né? Danilo veio com essa proposta de arquitetura, da coisa mais bruta que ele tem, né? Com essa Germã, que também tem essa mesma pegada. Então, foi uma sinergia que funcionou bastante. Engraçado que você fala de uma coisa mais bruta, mas eu, lógico que cada um tem sua percepção. Eu já enxergo diferente. Eu enxergo a identidade de Danilo super sofisticada, né? E essa linguagem também, assim, dos tons mais escuros que... Eu olho pra esse ambiente aqui e eu também, pelo que eu conheço da Saint Germain, é um pouco a identidade dela. É um homem vestido de smoking, né? Que é diferente da minha casa, que é uma casa mais aberta, aquela casa de vó, que tem muito meu estilo também. Então, aqui não. Aqui você vê uma elegância, né? E que ela realmente mostra você. Aqui a gente... Quem te conhece um pouco, não precisa nem conhecer muito, né? Vem aqui Danilo no espaço, né? É, o smoke é, inclusive, o nome do acabamento. Gente, eu nem sabia, tá vendo? Eu não sabia. É quase a casa smoke aqui. É, cara, podia ser casa smoke, né? Porque a gente usou esse acabamento não só no imobiliário, né? Em toda mesa, cadeira, mas na macenaria interna e externa, né? Que você falou, tocou num ponto importante, né? A São Diamão, ele tá entrando nesse segmento como uma macenaria, mas uma macenaria personalizada, né? Pra um projeto exclusivo como esse. Sim. Que você queira fazer um... Aliar, né? Todo o conceito, né? De imobiliário e arquitetura, né? Então, a gente conseguiu fazer uma fachada. Aí, voltando pra aquela questão do tema da corpo e morada, né? A gente fez uma fachada mais fechada, voltada pra dentro da mostra. E a gente se abriu aqui pra natureza, né? E falando sobre o tema, se eu tiver errada, você me corrige. Mas o que eu sinto também é o seguinte. Como você trouxe o Urutal, que ele é o pássaro da camuflagem, o que eu sinto? Eu sinto que é como se você tivesse criado uma camuflagem pra casa e aquele elemento surpresa. E tem uma coisa só, complementando, que é uma coisa engraçada, né? Assim, de certa forma, é surpreendente. Porque, de certa forma, o ambiente de Danilo, ele é voltado para cá, né? Para o outro lado, né? O que deveria ser o fundo, né? Então, a parte onde as pessoas entram acabou meio que sendo o fundo da casa e a parte da frente da casa virado pra rua. Então, isso foi uma coisa que... Eu traduzi exatamente esse termo corpo e morada, né? Como se a gente, essa aqui fosse a casca, como se fosse o corpo, né? Protegendo a gente do... Porque, na verdade, eu considerei como externo a própria mostra, né? E considerei como o interno e, assim, a parte mais importante a relação com o pôr do sol, com a natureza, que é essa vista que a gente tem aqui, né? E aí, esse foi o grande desafio, né? Porque, assim, a Saint-Germain, ela já participou de outras edições da Casa Cor, inclusive nacional e tudo, e tem esse detalhe do móvel com a madeira, né? Que, de certa forma, não chega a ser exatamente um móvel rústico, mas ele tem uma presença muito forte da madeira e a minha leitura foi justamente, como você falou, né? Do Smoke, de trazer essa minha identidade sofisticada pra esse projeto. Então, se você fechar o olho e falar, ó, é uma casa que tem madeira em tudo, pedra e jardim, você vai imaginar que um projeto é rústico, mas, na verdade, ele é extremamente contemporâneo e sofisticado, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? Da questão da madeira que a gente tá falando. Porque a Saint-Germain trabalha com a madeira fosca, mas ela trabalha de uma forma muito sofisticada. O que deixa, inclusive, a sofisticação da madeira é a nobreza da madeira, né? Hoje a gente tá trabalhando aqui com essa mesa, por exemplo, com o Jequitibá, né? No Tom Smoke, que é um lançamento, inclusive, da Saint-Germain, né? Diga-se de passagem, a gente fez um... A gente deu uma acelerada nesse projeto da Saint-Germain por conta da Casa Cor. Então, esse projeto aqui nasceu por conta da Casa Cor, né? A Saint-Germain, ela já tá na indústria de imóveis há algum tempo, mas essa parte de macenaria, de painéis, de planejados é uma coisa totalmente nova. Porque eles tinham pretensão de lançar mais pro final do ano, início do ano que vem. A gente acabou conseguindo antecipar isso com esse projeto da Casa Cor. Isso já foi um desafio. E a gente desenhamos a divisória que você falou que fica atrás da cama, é articulada, foi um projeto nosso, né? Idealizado pra gente. A gente tem o Closet também, que aí já foi uma intervenção deles, que eles já sugeriram. Você que desenhou a divisória. Tudo aqui foi projetado. O próprio ripado da fachada não é um ripado comum, ele tem uma profundidade maior pra ficar numa proporção ideal com a volumetria. Então, eles têm todo esse expertise, né? E aí pra gente, arquiteto, vai funcionar muito bem, porque dá a condição de fazer realmente um projeto exclusivo, né? De uma coisa personalizada, que é o que a gente adora fazer. O que eu gostei, viu? Aí eu já tô levando pro meu lado, viu? O meu lado já me imaginando morando aqui nessa casa. Que não é difícil, né? Não. Não é difícil. Lindíssima. Essa divisória de rotação, que rotaciona, que fecha ou isola, ela foi fantástica. Porque assim, logo atrás da cama, minha gente, quando vocês visitarem aqui a amostra, quem já viu vai entender o que eu tô falando e quem ainda não viu, vai vir aqui no espaço e vai entender exatamente o que eu tô dizendo. Elas giram e elas isolam ou integram a área do banho. E que banheira linda, né? Maravilhosa. Que banheira linda. De pedra, uma pedra sabão, esculpida. Tudo que a gente, você imaginar, assim, de relação do homem com a natureza, com produtos naturais, né? O couro. A gente tem um sofá maravilhoso, né? O couro que se encaixou perfeitamente, a cama também, é uma cama italiana. Então assim, a gente conseguiu de forma, foi muito bem encaixada, todos esses elementos, mas de uma forma sofisticada. Mas me fala um pouquinho mais, Danilo, sobre o urutau, né? Que ele é o pássaro da camuflagem. Eu queria entender a sua inspiração nele, no pássaro, né? Que é o nome do espaço, né? É, exatamente, o pássaro lutau, ele é um pássaro que tem todo um folclore envolvido, Sim. Com essa relação dele com a natureza. Além de ser um pássaro de hábito noturno, né? E aí já brinca um pouco também com os tons mais escuros do espaço. Ele se mimetiza com a natureza, ele finge ser um tronco de árvore. Eu assisti um vídeo que eu achei super interessante. Ele fica paradinho, assim, chega uma pessoa mexe nele, ele não se movimenta. Ele acha que ele é um tronco, né? Naquele momento. Então, é a total relação, assim, do pássaro com a natureza mesmo. Ele é extremamente mimetizado com o local. E essa questão do folclore tem uma relação com a proteção das matas. E, assim, foi uma forma também de traduzir essa questão da relação do homem com a natureza, do tema. Ah, muito legal. Então, o Urutal, ele, na verdade, ele faz a proteção da floresta. Ele é o protetor, né? Ele é, inclusive, ele é conhecido como o pássaro, a mãe da lua. Que é, que tem toda essa relação noturna. O canto dele é um canto bem exótico. É o nome indígena, né, Urutal? É, exatamente. Quando o Danilo trouxe o nome do espaço, na hora a gente tomou um susto, Urutal. Eu já conheci o pássaro, mas não tinha ligado o nome, não é um nome tão comum. Depois que ele explicou todo o conceito por trás da escolha do nome, fez todo sentido. Acho que não tinha nome melhor, inclusive, para esse espaço. E todos os elementos que estão inseridos aqui, eles são naturais. A gente tem o piso de madeira, a gente tem os móveis de madeira, nós temos a pedra natural, lindíssima, inclusive. Temos também a pedra, né, numa rusticidade super elegante, na banheira, na banheira. Então, realmente, todos os elementos são naturais nesse espaço. Na verdade, a primeira ideia do pássaro surgiu da leveza da construção, né? A gente, logo quando eu cheguei aqui para visitar, eu vim com o Pedro para a gente ver qual o ambiente que a gente... E aí eu me deparei com essa vista maravilhosa. Para ver se você encarar a casa do corpo, né? É, vamos começar, vamos pé na porta, vamos. Então, aí a gente realmente pegou, fomos privilegiados com essa área, né? A gente, inclusive, foi se espalhando aos poucos. A gente convidei uma paisagista para fazer essa... para executar o jardim, né? Que foi idealizado, mas eu tive a ideia de fazer a cascata, né? Para simular uma paisagem natural. E a casa, ela, através da técnica de construção modular, que é uma técnica super prática, né? E leve e rápida de construir, a gente fez como se a casa, ela pousasse nessa paisagem natural. Então, foi daí que a gente partiu para o pássaro e foi depois que a gente chegou no Urutal que aí fechou essa... todo esse conceito, né? A gente estava falando de sinergia e foi engraçado esse dia que a gente viu aqui que o Danilo foi lá na loja para a gente conversar sobre uma outra coisa, sobre uma outra bente que a gente estava fazendo. Eu comentei da Casa Cor e... E ele, inicialmente, não ia fazer a Casa Cor, né? Ele falou, pô, não, Pedro, eu estou com filha na cena, etc. Vou deixar para o próximo ano, né? Está mais na vontade. Eu falei, não, vamos lá na Casa Cor, vamos lá conhecer. Te entendo, Pedro é assim, entendeu? Ano passado, ele fez isso comigo também. Minha primeira morte foi ano passado. Ele, não, é que você tem que participar de Casa Cor? Eu vou ligar para Carlos Alonim e pense. Vou ligar para Carlos Alonim e pense. Fez Carlos me ligar. Aí, como é que o pessoal, o próprio diretor da Casa Cor me liga, faz um convite desse? Os bons arquitetos, os bons profissionais têm que estar na mostra, né? Ele é assim, ele é assim. Para engrandecer. E aí, ele falou, vamos lá na Casa, vamos. Aí, eu falei, olha, a gente tinha acabado de ser o Master Plan, eu já sabia que teria os anexos aqui construídos. Aí, eu comentei com o Danilo, ele falou, olha, o espaço que eu mais gosto é aquele ali, ó, que é o que dá para a rua, né? E era um matagalo aqui, né? A gente teve que desbravar o mato que estava ali, porque a casa ficou fechada há 11 anos, né? Quando a gente chegou aqui na porta, que o Danilo olhou, o Danilo fez assim, ó. O Danilo chega, mochão, ele se arrepiou. Ele fez, é esse aqui. É esse aqui. Não foi assim, porra, vou ver se eu vou entrar. Não, ele fez, é esse aqui. E aí, ele já me falou assim, ó. Você vai passar a mesma coisa comigo, viu? Eu falei, olha, a casa dá, esse ambiente aqui vai dar para fora. Mais energia, energia. Ah, ele fez, porra, essa casa eu já vou construir em balança, não sei o que. Daqui a pouco ele já foi dizendo o projeto e foi exatamente como ele fez no início. Então, realmente foi uma coisa extremamente natural, orgânica e que deu muito... Eu tenho muito isso, né? Inclusive, só lembrar eu me arrepio, né? Porque tem essa questão da energia muito forte no meu dia a dia. Tem coisas que quando são para acontecer, né? Como isso, né? Se juntar a nascimento da minha filha, 10 anos do escritório, que é uma data emblemática, e 10 anos da balança também. Você vê como a sinergia é uma coisa muito forte, né? E quando eu cheguei aqui, me arrepiei porque visualizei todo esse potencial e, assim, como eu falei, eu só tenho agradecido essa oportunidade. Foi um empurrãozinho, né? Foi deslarar outra vez que vai, mas foi maravilhoso. E ano que vem, vai estar aqui de novo? Com certeza, com certeza. Acho que depois... Mas, na verdade, assim, Carlos Amorim já me convidava já há muito tempo, né? Acho que o mercado, de certa forma, já esperava porque a gente tem 10 anos e, assim, a gente tenta fazer um trabalho autoral, né? Então, a gente tenta manter um padrão de qualidade de projeto, de arquitetura. A gente faz não só arquitetura, mas interiores também. Então, assim, foi um momento que convergiu para a gente estar aqui, né? E falando sobre arquitetura, você tem projetos, inclusive, de prédios, né? Sim, sim. E, assim, faz 10 anos a gente já fez de tudo, né? Hoje, o nosso foco maior é arquitetura, interiores. Sim. Mas tem um prédio nosso que está sendo construído na Barra também. Assim, eu já fiz muito projeto de empreendimentos. O homem está voando, né? E, assim, a gente tem mais... Igual pássaro. Igual pássaro, né? Mas, assim, a linha verde, né? Prado Forte, Interlagos, Embaçaí. E agora, a gente está realmente fazendo esse... Se lançando no mercado, mostrando nossa arquitetura, nossa decoração e paisagismo também, para que a gente consiga se estabelecer também em Salvador e conseguir fazer projetos mais, assim, autorais, né? Nosso objetivo sempre foi fazer poucos e bons, né? Sempre direcionei para fazer projetos diferentes. Quem aposta mesmo no design, né? Que quer uma coisa diferente. Então, acho que quando você visita a amostra, tem muitos profissionais maravilhosos, né? Esse ambiente está sensacional. O ambiente de Rodrigo também, acho que, para mim, é um dos mais... Bem elaborados em todos os aspectos. Não só arquitetura, mas ele fez uma produção maximalista muito legal. E, assim, quando as pessoas se conectam... Você entra no meu espaço, elas se desconectam da amostra, justamente por esse conceito, né? E pelo estilo um pouco diferente. Um estilo minimalista, que eu traduzo o minimalismo para o essencialismo. Porque, às vezes, o minimalismo já é uma coisa muito extrema. E, assim, eu costumo falar muito com meus clientes sobre o essencialismo, né? Tem que ser só o que realmente importa para você. Explique um pouco mais, né? Porque nem todo mundo que está assistindo a gente entende sobre o minimalismo e o essencialismo. Então, explique um pouquinho mais disso. É, isso é uma discussão que, inclusive, eu passo todo um dever de casa para o meu cliente. Porque, assim, eu acredito que... Porque o minimalismo, na sua essência, é uma coisa muito distante da nossa realidade, né? A gente usa o nome minimalismo, mas é um conceito que já é muito extremo. Então, eu traduzo para o essencialismo, que é o que realmente... Ter o que realmente importa. Então, assim, isso serve tanto na arquitetura, quanto na decoração, quanto no seu dia a dia, né? No seu dia a dia. Então, a parte de objetos, de decoração, os móveis, tudo tem que ser utilizado. Tudo tem que ser realmente... É, eu também acredito nessa... O que você precisa, né? O senhor costuma dizer, assim, não precisa... Às vezes tem uma coisa que é... Sempre todos os clientes, é ter um espaço embaixo da escada. Ah, vamos botar o quê ali? Não, não vamos botar nada. O que você vai fazer embaixo da escada? Então, assim, a gente tem outro lugar. Não, ali é um lugar contemplativo, sabe? Então, assim, tudo nos meus projetos são feitos para usar e são realmente o que são realmente... O que é de real necessidade do cliente. Nada em excesso, né? Nada faltando também. Então, acho que o essencialismo, ele... E eu acabo passando um pouquinho, mas eu tenho um documentário no Netflix, assista aí, porque... Ah, tem mesmo. Eu assisti, inclusive, sobre minimalismo. É muito bom. E é muito bom. E fala sobre a nossa vida, né? A gente... De modo geral. E fazer minimalismo em Salvador não é uma coisa fácil, né? Na verdade, no mundo capitalista, é difícil. A gente está acostumado com clientes que... Com pessoas, né? De forma geral, que gostam, né? Que carregam memórias, que gostam daquela coisa mais exagerada, de ter... Não, mas entenda. O minimalismo, ele fala também sobre a memória. Mas entenda, você não precisa ter uma casa? Com 50 recordações por a minha avó, que já faleceu com uma pessoa super especial pra mim, né? O amor da minha... Uma das pessoas mais importantes da minha vida é a minha avó. Eu tenho uma bonequinha de louça que ela me deu e aquilo me remete a ela e tem uma joia que ela me deu. No minimalismo, é sobre isso. Eu não preciso ter 50 peças que remetem à minha avó. Isso faz até com que as memórias se percam. Ao invés de elas fazerem mais sentido, elas fazem menos sentido. Entendeu? E eu acho que esse é o maior desafio do profissional, né? que às vezes tem um cliente que ele quer aproveitar tudo da vida dele. Às vezes ele tem... E eu tô falando por experiência própria porque minha família é assim, né? Minha avó também, que já é falecida, ela faleceu ano passado e ela tinha tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que foi até difícil pra minha mãe poder depois se desfazer de tanta coisa que ela tinha. E a gente pega um pouco isso. E Danilo vai na essência mesmo. Danilo teve um momento que falou assim, não, eu não vou fazer produção. Eu falei, como assim? Eu vou colocar uma coisa ou outra e... Não, mas eu essencializo uma produçãozinha. Mas ficou realmente bem. Mas eu entendo ali porque o meu também foi uma produção bem simplória. Mas até nas obras de arte a gente foi extremamente pontual, né? Aqui a gente tem uma obra de Emanuel Araújo, que é um artista baiano, que infelizmente faleceu há pouco tempo. É maravilhoso. Mas é uma obra que tem esse poder de tomar conta do espaço, né? Ela é uma escultura. e a gente tem uma outra escultura também que é de Amarinhos Teixeira. Então, assim, são poucas peças, mas peças que de certa forma elas dão conta do recado, né? Então, assim, no documentário mesmo tem um ponto importante que eles falam, que é assim, até o ponto de vista do seu dia a dia, né? De roupa. Se você tirar todas as roupas, deixar só as roupas que realmente você gosta, né? Aquela calça que você gosta, aquela camisa. No final você só vai ter as coisas que realmente te fazem feliz. Que não importam, né? Isso muda, na verdade, até o seu humor, a sua... é uma forma de lhe trazer felicidade, né? Quando você tem só... E até facilita de achar roupa do guarda-roupa, né? Porque eu, inclusive, estou precisando fazer isso. Meu guarda-roupa... É o branco preto. É uma porta só e minha esposa tem dez, a minha só tem uma ali, cabe tudo. Eu troco uma camisa, uma outra, mas são coisas que realmente eu gosto. E faz realmente... Vale a pena experimentar. Você que está aí em casa, se quiser assistir esse documentário, eu super indico. Fica a dica aí, né? É a pena mesmo. Gente, foi incrível. Muito obrigada, Danilo e Pedro. Obrigado a você. Já acabou, né? Já acabou. Não é rápido. Vamos ter que marcar outro episódio, porque tem muito assunto para a gente trazer aqui ainda, né? Então, eu agradeço aí o convite, poder falar um pouquinho do nosso espaço, da nossa relação também, de parceria, amizade. Sim, você também. E também obrigado aí pelo convite. Nada, eu que agradeço a participação de você. Eu quero aproveito para convidar você a vir a conhecer a Mostra Casa da Cor, que esse ano está belíssimo, como a gente falou, uma das principais. Mas o nível está altíssimo, tem aqui quase 40 ambientes, né? Que são belíssimos, então você consegue vir aqui tomar um drink, comer no restaurante aqui. E serão 24 episódios, cada um em um ambiente. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Danilo Cajaíba e sobre a Balmais, vocês podem acompanhar, né? Nas redes sociais, Instagram, Danilo Cajaíba Arquitetura e Balmais mais escrito, tá? Não é o símbolo. Conto com vocês. E hoje ficamos por aqui, mais um episódio do Atard Talks e vocês podem acompanhar toda a nossa trajetória na Casa Cor no Atard Play. E hoje ficamos por aqui.